Momento gostoso quando você recebe a chave do apartamento pra dar aquela decorada boa ou então quando você resolve redecorar o seu apartamento ou a sua casa. E aí você vai colocar logo um carpete bonito, um piso legal, os detalhes, as moldurinhas, papel de parede, tudo isso tem aonde? Na Solaiodoro. Solaiodoro com facilidade de pagamento em 7 vezes pra te ajudar aí nessa boa reforma, viu? Tem tudo o que você precisa, inclusive piso laminado com preço especial. A partir de quanto? R$ 38,90. A partir de R$ 38,90 um metro quadrado colocado em 7 pagamentos. Se você quer o carpete de madeira, vamos lá, eles tem muitas opções. A gente tá com uma promoção muito boa no Gibi Floor, que é um piso flutuante, carpete de madeira com várias tonalidades. Aí a gente tem a quanto? R$ 28,90 em 7 pagamentos. Um metro quadrado colocado em 7 pagamentos, é o preço de arrebentar. E se você gosta do ouro piso, que é 100% natural, a gente tem também com muitas cores diferentes. A partir de quanto? R$ 32,90. Um metro quadrado, também 7 pagamentos, tá? Te falei de papel de parede, você tem muitos catálogos pra escolher, tem as moldurinhas, olha, pra deixar a parede bem transada. É só correr e aproveitar. De segunda a sexta das 9 às 7, no sábado das 9 às 4, domingo das 10 às 4. Se você vier à loja, já traz a planta da sua casa, que você pode sair daqui com orçamento no capricho. Ou então chame o orçamentista. Rua Gaivota 1423, telefone? 55436966. E Rua dos Pinheiros 423, em Pinheiros, telefone? 3628686. Sou a Eudoro, aproveite.